Ainda estou de pé Não perdi a visão Ainda tenho fé Pra buscar a solução Não luto minhas guerras Confiando em minhas táticas Pois eu sei que tem um Deus Ele é forte e não falha Eu tenho uma palavra De vitória Liberada para sempre sobre mim Mesmo quando tudo mostra estar perdido Eu sei que não é o meu fim Posso ser ferido Mas nunca vencido Sou servo do Deus Indescutível Ele tem para mim Um plano perfeito E fará se reverter Tudo que não tem mais jeito Ainda estou de pé Não perdi a visão Ainda tenho fé Pra buscar a solução Não luto minhas guerras Confiando em minhas táticas Pois eu sei que tem um Deus Ele é forte e não falha Eu tenho uma palavra De vitória Liberada para sempre sobre mim Mesmo quando tudo Mostra estar perdido Eu sei que não é o meu fim Posso ser ferido Mas nunca vencido Sou servo do Deus Indescutível Ele tem para mim Um plano perfeito E fará se reverter Tudo que não tem mais jeito Posso ser ferido Mas nunca vencido Sou servo do Deus Indescutível Ele tem para mim Um plano perfeito E fará se reverter Tudo que não tem mais jeito Posso ser ferido Mas nunca vencido Sou servo do Deus Sou servo do Deus Indescutível Ele tem para mim Um plano perfeito E fará se reverter Tudo que não tem mais jeito Posso ser ferido Mas nunca vencido Sou servo do Deus Indestrutível Indestrutível O plano perfeito E fará se reverter